Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Cadê tu? Cadê tu? Ô doutora, vai fazer nada? Chama a polícia pra mim, doutora. Eu preciso da polícia. Eu amo a polícia. Chama a polícia aqui, galera. Polícia! Chama a polícia ali, não me permite. Sequestra! Sequestra a polícia! Polícia, eu preciso da... Socorro! Sequestra aqui, eu sequestro que dá socorro. Eu amo a polícia! Socorro! Socorro! Eu amo a polícia! Nunca fiz nada! Você, polícia, me solta! Aqui, polícia. Está armado aqui, polícia. Eu vou me sequestrar, rapaz! Você é louco, rapaz! Só vai na minha consulta psicológica! Aqui, polícia! Aqui, polícia! Está levando o menino, polícia? Polícia! Sobe a frente, não vai morrer. Sobe a frente, não vai morrer. Cara, eu nunca me arrependi tanto de ter debochado da polícia. Vai tomar, polícia! Vai tomar, polícia! Vai tomar, polícia! Vai tomar! Vai tomar! Eu acho que é uma boa, viu? Se puder pegar logo a P2, é melhor ainda! Toma cuidado, viu? Ganha a P2, pessoal. Ganha a P2, tenta mergulhar lá pra ver se ganha primeiro que eles. Bora, 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 bora! Eles estão entrando agora. Bom, tem que ser rápido. Ó, eles estão chegando. Não, vocês têm que entrar agora, agora! Estamos entrando, estamos entrando já. Estamos na cancela aqui, viu? Três veículos aí acompanhando, tá? Um, dois de coloração vermelha e um de coloração preto, um R34. Tá chegando mais dois veículos aqui comigo. Tá chegando mais dois veículos aqui comigo. Ah, eu e a Fox já tamo indo pro fundo do, 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 do coisa aqui. Obrigado. Eles estão enrolando, eles estão abrindo a cancela agora, tá? Na verdade, só tá cheio, aparentemente só tem eles aqui. O pessoal já entrou, não tinha ninguém. O R35 ficou de fora, a moto e o GB entraram. Lugaram agora. Pessoal, só pra informe rede, três oficiais aqui em cima do portão, tá? Só, muito baixa a voz. Três oficiais em cima do portão. Eu, a Ju e o Tênis Falcão. Esse cara de moto aí, esse cara de moto aí, quem que é? Esse cara de moto. Era o Heber. Nossa, cara, nunca imaginaria que seria você. Nunca imaginaria que seria... Nunca imaginaria Heber. Pai, pressionou os três que sequestraram tão ali e o bandido, e o sequestrado tá dentro do carro. Não, não. Negativo. A mão dele. A mão dele. Pode suíço. Pare, 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 pare isso, pare isso, cara. Por aí, segura. Ah, tá estranho isso aqui, hein? Tá, já que tá, viu? Vermeira, aproximando aí, viu, popó. Tamo na entrada da água aqui, já. Prisitinho. Senhores que... Tamo abertinho. Dentro do Nioba. Ó, eles tão entrando agora, tá? Sussurrando, tá? Quem já tiver dentro do Nioba falando, sussurrando. Aqui na frente aqui, contando com o refém, são quatro, tá? Três bandidos e o refém aí. Não tem forma se tem mais alguém escondido no mato aí dentro. Tamo entrando agora. Pode ir pela P1 aqui do Nioba aqui e entrar. Tem que ir pra ela escondida. A turma que tá ali fora falou que talvez era uma moto roubada, viu? Positivo. Ô, Oliveira, entra na rádio 555, vê se eles tão falando alguma coisa lá. Oi, gente. Ô, Oliveira aí. Isso. Saudade do Céu. Se eles vier pra nós aqui com a arma guardada e o refém aí suave, eu vou malar. Eu lembro de você. Jackson Miranda. Segura um pouco, Gil. Tem. E aí, meu querido, qual que vai ser a informação? Vamos guardar aí, vamos guardar a rádio. Qual é a rádio dos caras aí? Alguém sabe? 555. É 555? Tão falando que é 1555. Ninguém tem a rádio, certeza? Eu ouvi 555. Mas tu ouviu alguém falando? Aham. É. 55535, então, né? Foi aqui, eles falaram no carro. Não falaram nada, não, não falaram nada. É rádio 555? 555. Eles não tão falando, comando. Os três tão mirando no refém, eu tô vendo aqui. Ninguém tá falando em rádio nenhum, eles não tão pegando rádio na mão. Só conversando com o refém. O refém tá dropando as coisas agora. Eles não tão falando, então, né? Não tem nada. Tô vendo aqui, os dois, eles tão tudo com a arma abaixada. Qual vai ser o objetivo por enquanto? Só uma troca ideia? Eles tão tentando se ver ali, que se vão se... Eles retiraram a arma, botaram a arma no coldre, aparentemente, né? Cara, 555 não tem nem falando nada. Eles não tão falando, eles não tão falando. Mas é essa a rádio. Qual é a rádio, guerreiro? Barroso? Qual é a rádio, guerreiro? Qual é a rádio? 555. A rádio é 555, comando. Eles não tão falando nada. Poxa, eu vou lá pra... Senhor, e somente o pessoal da Força Tástica Oliveira entra na 555. O restante permanece aqui, tá? 555, já falou? Então, pô, tão na rádio 555, mano. Eles não tão falando nada. Ô, escolha outra rádio. Escolha outra rádio aí, pô. Fala a rádio aí. 555, 355. Escolha outra rádio. Fala, fala. Escolha outra rádio. Outra rádio? Escolha outra rádio. 444. Ele falou, pô. Tá me ouvindo não? 444. A rádio agora é 444. Altera a rádio, pessoal lá. Altera a rádio, altera a rádio. A rádio é 444, mano. Não dá cara, não dá cara. Altera a rádio aí, pessoal aí. 444. Alete o bocheco, que aqui monta todo mundo. Fala, xixi. Nossa, aqui era uma só nos caras, velho. Porto, só chega nas horas boas, né? Queira era pra botar roupa no espaço. Não, não, só queria ver se a gente tá me ouvindo. Tá me ouvindo, meu querido? Deixa o Borroso fazer. Cadê ele? Tá aí? Ele tá falando na rádio já, 444. Eu decidi ficar de permissão um pouquinho, cara, porque eu quis paturar de speed, cara. É legalzinho. Alô? Gostei da speed? Aham, gostei. Anda pra caralho. E aí, seu pulito, é suave? Ah, anda demais já, tá doido. Suave, meu querido, como é que você tá? Eu sou da tática, né? Tranquilidade, seu irmão. Eu não, não, do tático não sai, não. Eu vou deixar o reféns aqui no fundo, tá? Um amigo vai dar fuga no carro e eu e o meu outro amigo vai dar fuga na moto. Tranquilo? Pra vocês funciona ou não? Funciona, mas aí é o seguinte. O que que acontece? Gente, você se prende a gente, fuga limpa, a nossa intenção não é de maneira alguma trocar tiro com vocês, entendeu? A ideia é o quê? Eu vou na moto com um amigo, o outro parceiro vai no carro e o refém fica aqui dentro. Se vocês pegarem a moto, vocês interrobram e tal, e já era, pô. Fechou? Beleza. Quem quebrar o contrato vai morrer. Cara, pode deixar tudo, eu nunca mais vou falar de leite de touro. Agora eu tô focado nesse assunto que você citou, do contrato de namoro. Vamos fazer, ó. Eu vou mandar redigir ele a partir de amanhã, tá? Que de namoro... Viado, o que que eu faço na situação aí da amizade que tu não gosta? Não, eu gosto do seu jeitinho. Viado, ó, eu não gosto de bagulho de leite de touro, a mimar já acaba, tá ligado? Eu tenho que me respeitar na frente da minha rapaziada, pra eu não ficar de otário no bagulho aí. Então, ó, sem leite de touro, me respeitando na frente da rapaziada que anda comigo, tá ligado? E sem ficar me tirando pra, pra, tipo, namorado teu, mano. Entendeu? Que derra maravilhosa, gente, tendo uma DR fugindo da política. Que DR, viado. Aí, DR, aí, ó. Quase que eu bato aí o bagulho já, mano. Tu vai fazer o bagulho a sério ou não? Sim. Fechou. É que você falou aí que o Henrique tem o contrato de namoro com a namorada dele? Só que o povo toca muito hate na coitada da menina. Agora, na gente, as pessoas torcem pra gente se escomunir um casal, pra gente parar de brigar. É o contrário. Então, as pessoas acham, mas não é, mano. Não é, sabe? O teu problema é que tu já tem que parar de falar com a parada, pelo menos fluir, mano. Tá ligado? Tudo, não dá pra conversar contigo, viado. Eu tô contigo, meu irmão. Eu podia ter te matado, ó. Eu tava com a cabeça de neve. Eu podia ter te matado no hospital. Eu podia ter te matado na frente da delegacia. Tá ligado? Eu podia ter te matado, mas eu quis levar o bagulho na risca, mano. Mas você parece que sozinho... Pô, eu tô aqui num bagulho pra resolver, tá ligado? Pra não ficar essas tretinhas e tu quer ficar me tirando um potável, mano? Mas você nunca vai fugir com essa moto. Não vou fugir? Eu tenho paraquedas. Você para numa ponte e pula comigo, juntinho. Tem um aí pra mim? Tem. Me dá um, então. Não usa agora. Tá. Tem que usar na hora? Como é que funciona? Na hora. Quem fez um barulho como se tivesse... É, Buggy. Pão, pão. Faz isso mesmo. Tá. Cara, se você for preso aqui... Vai voltar tudo de novo. A gente... Não vai, mano. Se eu for preso, se eu for preso... Vamos na ponte. Eu ia me resolver contigo, mano. Vamos na... Ó, se você ia me ajudar aqui, você já ia ser preso, né? Você sabe disso, né? Não é, mano. Olha só isso. Você é o bandido pasfalho. Que pasfalho, velho? Eu sou sujeito homem no bagulho, mano. Por que você fica me tirando pra otário, velho? Eu não te tiro pra otário. Eu sou desse jeito. Não é que você fica me tirando pra otário o tempo todo. Chatão, mano. Mas eu só sei. Não leva o bagulho uma vez na risca, mano. É sorriso pra lá, é sorriso pra cá. Tá ligado? Como que eu vou levar na risca? Morta aqui, não. Como eu vou levar na risca? Tem quatro mortos. Depois a gente fala sobre isso. Que levar o bagulho é tranquilidade, mano. Entendeu? O bagulho é tranquilidade, não é sorriso não, mano. Tá ligado? Agora, porra, antes tu ia preso e matava a polícia. Agora, porra. Vai preso e ficar adotado, mano. A gente dava golpe gigante e fugia com as fugas mirabolantes. Agora, você tá de Sanches com a máscara da Dilma Rousseff fazendo o contrato de namoro do ele. Relaxa, meu irmão. Relaxa. Vai, amor. Você consegue. Vai, meu amor. Vai. Vai. Viado, os caras são sagazinhos aqui, viado. Ai, meu amor. Acelera. Você vai conseguir. Viado, aí, ó. Bagulho de amor já. Já tá repetindo duas vezes o bagulho já, mano. Que carinho, viado. Tem que ter que eu sou homem, irmão. Mas eu gosto do seu. Você é um amigão. Tá ligado? Amigão suave, mano. Nós é parceiro do bagulho, mano. Você tem coragem de falar que ama eu? Pô, tu vai ficar chamando um amigo teu de amor? Não amo homem, não, irmão. O único homem que ama é meu pai. Eu te amo como amigo. Como amigo. Bagulho de comer, amigo. Vai tomar no cu. Não pode falar que te ama como amigo? Eu te amo como amigo. Não, agora você vai me responder isso. Que agora me acendeu uma lâmpada na cabeça. Que lâmpada, viado? Tu é o que? Um peixe? Você ama eu como amigo ou não? Não amo homem, não, mano. O único homem que ama é meu pai, mano. Mas teu pai é homem. Mas por isso que é meu pai, pô. Porque eu amo o único homem, meu pai. Vem comigo aí, vamos começar uma conversa aqui. Viado, esse IPM, viado. Era porra, mano. Era porra que pediu a moto dele pra fugir, velho. Não, 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 não. Caralho, filha da puta, desgraçado. Matar esse endemoniado, mano. O cara é mais fofinho. Matar esse endemoniado, não ama ninguém, não. O homem não ama, não. Tô cudendo, velho. Nossa. Loirinho tá usando droga mesmo, mancando, viu? Para aí, loirinho. Para aí, levanta a mão, loirinho. Levanta a mão, loirinho. Levanta a mão, filho. Levanta a mão. Já era, perdeu pra tu. Já era, já era. Bora, Dianjinho. Tá sendo um preso tentativa de sequestro, a gente permanece a ser calado. Tudo que você disser é deveria, será do patrão você no tribunal. Tem dele ligar só o advogado. Compreende-se direito, filho. Ele subiu a caixa d'água aqui. Tá na mão, o urubu tá na mão. Caralho, tem alguém falando aqui nessa porra? Ah, não pulou o P1, não. Desce, sai. Sai, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Porra, como que o cara pula, velho? Mano, vocês estão escutando ele falar alguma coisa? Ó, ó, ó. Não, não entra. O cara tentou roubar a viatura, tentou roubar a viatura. Tô vendo, tô vendo. Esse cara, eu amo ele, gente. O bagulho tem um cheiro. Eu tô ficando com ele na tela. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Calma aí, vamos entender a situação. Abre a porta. Ô, Felipe, Felipe, arma na mão aí, por favor. Arma na mão, por favor. Arma na mão, por favor. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Tira a máscara. É, acho que era o P2 ou P1, não lembro. Vou tirar ele aqui, ó. Calma aí. Aponta aí, aponta pra ele aqui. Aponta pra ele que ele tá com arsenal de guerra aqui, porra. Tá quebrada, Arthur. Eu vou tacar no chão aí, velho. Ó, show. Joga no chão aí, Felipe, velho. Não, Gema, cara. Eu não tenho uma bebida nisso. Eu não tenho nada que ameaça. Eu não tenho arma. Eu não tenho nada no ar. Farinha tem que tacar também? Nem mão. Não, pega nada no ar. É muito ilícito. Vizinho, vem aqui na frente. Pô, deixa a farinha aí, mano. Vai dar não, vai dar não. Vai dar não, Felipe. Eu vou te atuar. Pega as 49 que tu tem. Apasta aí, gente. Apasta aí, apasta aí. Apasta do menino aí. Apasta do menino. Apasta aí, apasta aí, apasta aí na comunidade aqui na lateral. Bora, vai entrar na cela da frente, velho. Vai entrar na cela da frente, velho. É tu! Ai! Ai, preto! Vai tomar no cu, velho. Ai, preto! Ai, preto! Pô, vai se problema. Ai, preto! Pô, vai lá. Isso é bom, filho. Eu tô com a... Jogou no chão, jogou no chão? Eu tô usando tudo. Pode me revistar aí, mano. Eu vou te atuar. Ele tá quebrado essas armas. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Eu tô matando aqui, tchau. Mãe, tipo, banheiro que é casa aqui, tchau. Ô, Pipizinho, como é que você consegue? Não dá nada não, senhor. Calma, calma, calma. Eu tô com a ponta aqui, como é que muda aí, ó. Como funcionou? Eu vou me revistar. Tudo igual. Me revista aí, tira as drogas dele aí. Eu vou pra onde? Consigo ouvir nada, cara. Muita gente quer... É por fuga, é por fuga. Fá o perímetro aí, mano. Levanta a mão aí. Esse é por fuga. Levanta a mão aí, por gentileza, meu querido. Levanta a mão, levanta a mão. Tá levantado aí, senão. Vira de costa pra mim. Vista ali. Ô, Guerra, vamos pôr só a fuga, né? É, ele caiu, cara. Foi sequestro esse aqui, cara. O cabelinho verde do G, que saudade, cara. Mas esse aí, Brasil, afinal, que saudade, cara. Todo mundo tá envolvido no sequestro, Felipe. O nome do Falcão é Sindicato de Estocolmo? Sindicato de Estocolmo. Deixa eu passar um kit aí, ô, Steve, no bagulho. Vou deixar, calma aí. Vou tirar os ilícitos aqui. Calma, cara, é um pedido. Calma, cara, droga pra caralho. Não, é por você, velho. Droga pra caralho aqui, filha. Ué, doutor, vai ficar levando o bagulho no sorriso aí, mano. Não, o cara tá com... O policial tem que dar o exemplo, mano. Tu é policial tem que dar o exemplo, mano. Vai ficar... Pô, o cara não tirando o otário? Tem ninguém tirando o seu otário, não, filho. Eu tenho saudade desse homem. Eu preciso ficar perto dele. É pro fundo da célula, filho. Ô, deixa eu tirar só as... Eu não tenho espaço, filho. Eu não tenho espaço na mochila, não. Viado, deixa aí, mano. Pega o armamento que tá no chão aí, ó. Pega o armamento que tá no chão aí, ó. Já levou tudo já, mano. Agora eu tô fudido aqui. Afasta da porta aí, filho. A parceira da grade aí, filho. Ô, quer, tu não levou o rapaz... Ô, bota o bagulho junto com o parceiro aí, mano. Vai dar não. Cadê? Ele mesmo tá pedindo, tá vendo? Ele tá pedindo pra parceiro. Volta pra lá, filho. Vem cá, filho. Dá licença aqui, rapaziada. Dá licença. Amigão, que saudade, amigão. Ele puxou que eu não vi. É o urso, é o urso. Essa porra explode. Essa porra explode, filho. Não, não, não. Vai lá, parcela. Vai lá, parcela. Vai lá, parcela. Vai lá, parcela. Vai, parcela. Vai, parcela. Vai, parcela. Coloca ele na cela. Parcela. Deixa eu desativar o urso. Calma aí, mano. Vai, parcela. Deixa eu desativar. Caralho. 10 segundos. Coloca ele na cela. Vai, parcela. Rápido, rápido. 10 segundos. Sela, sela. Taca ali 5. Calma aí, cara. Não, primeiro deixa eu afogar a multa aqui, antes de tudo. Caralho, bem na hora que eu algemei, ele puxou, viado. Que porra é essa? Caralho, sargento. Tu é o meu herói. Eu te amo. Solta ele. Solta ele. Solta ele. É, eu tô ligado. Tem uma bateria instável esse negócio. Cadê? Isso também. Deixa eu arrancar o bagulho aqui. Senhores, não quero ser chato, não. Mira pra ele aí. Adianta aí. Adianta aí. Adianta aí. Vai pro fundo. Gente. Gente. Pode dar QTA. Só fica a primária aqui. Pode dar QTA, gente. Só fica a primária aqui. Pode dar QTA. Fechou. Fechou. Eu moro aqui. Tem muita gente aqui. Eu quero. Cara, só de lá. Eu quero ficar pedindo pros outros, rapaz. Já tirou tudo? Já tirou tudo? Eu não tenho nada. Ele vai querer advogado? Filha da puta é o caralho. Pica porra. Tá com a gente. Que porra, mano. Tira o ursinho dele. Tira o ursinho dele, Gil. Eu tô na porra da delegacia. Não, eu tô te tirando. Tira o ursinho dele. Tá com ele. Tá quieto aí, Gil. Tô nervoso. Eu ia dar pro parceiro de presente. Qual foi, mano? Barrancar o par de que, mano? É um urso. O bagulho é um urso. O bagulho é um urso. Tirou? Tirou o burro. O urso não é ilegal, não, não. Tu acabou de assumir que esse urso ia explodir, cidadão. Que que assumiu o quê, mano? Você assumiu que esse urso ia explodir. Eu não respeitei sangue, irmão. Que amor, o que é isso? Volta pra cela, porra. Gil, pega isso aqui, ó. Pega isso aqui, tá na chão. Bora, gente. Bora, gente. Sequestra. Sequestra. Suave, mano. É, sequestra. Ô, Gil, adianta o dele aqui, adianta o dele aqui, sequestra. O que que adianta? Eu adianto. Eu vou pegar teu regime. Bora. 3047, adianta? 3047, adianta? Mas com respeito, é como se eu devolver o urso aí me deixar ogemado, mano? Não, o urso que explode não tem como, né, porra. Porra.